Olá estrelas do signo de escorpião, 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 vamos lá, esse aqui é o tarô espelho da alma onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano as previsões aqui são coletivas e atemporais, então fica até o final desse vídeo porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte deste vídeo elas são intuitivas, então pega só aquilo que ressoar com você e vale para outros pontos marcantes do seu mapa, te convido a ver também outros vídeos, outras previsões do seu signo ou também outros pontos do seu mapa, ascendente, lua, vênus aqui vai aparecer um card para você em algum momento, da sua playlist escorpião já deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta comigo que ressoou, vamos lá então por favor, eu apelo a espiritualidade maior na luz e no amor para que eu consiga receber e interpretar com clareza e amor a mensagem para escorpião por favor, o que escorpião precisa saber, eu vou começar a contar o do hoje para trazer uma primeira mensagem o que escorpião precisa saber, por favor eu vou pegar de cima eu vou pegar de cima que é a consciência veio junto o espírito, o brincalhão e o silêncio normalmente escorpião eu tiro uma mensagem uma carta para trazer a mensagem mas aqui veio uma uma situação tá a carta da consciência ela fala daqueles momentos em que a gente tem uma mudança de perspectiva da vida que a gente toma consciência se apropria de algum tipo de ideia através da vivência da nossa experiência e decide, de alguma forma, mudar coisas em nós mesmos consciência, expansão de consciência é autodescoberta, é autoanálise, é transformação é mudar olha barulheira é mudar aquilo que a gente decidiu que a gente não quer mais que não combina com a gente sabe quando a gente entra em fases onde a gente descobre que determinadas atitudes, pensamentos, situações ou pessoas não combinam mais com a gente a consciência pede atitudes não adianta a gente ter consciência e não tomar atitudes então aqui me mostra uma fase onde você vai estar muito atento a coisas que você quer tirar da sua vida, situações que você não quer mais viver atitudes ou rotinas que você não quer mais viver, tá, ou fazer isso vem também pedindo um tempo de maior silêncio falar menos sobre a sua vida para as pessoas, mas mais do que isso está relacionado ao outro, está relacionado a você você se permitir mergulhar um pouco profundo e ficar em silêncio com você mesmo para que aquilo que precisa ser enxergado fique claro porque as vezes a gente se sente diferente mas não sabe o que é que está diferente na gente e para que esse diferente possa vir à terra e manifestar uma vida diferente você precisa descobrir o que é esse diferente e é esse silêncio é no silêncio, é no silêncio que a sua consciência pode se manifestar é através do silêncio interior que você acessa a sua luz, a sua consciência, o seu eu sou e essa percepção, esse processo seu de autoconhecimento traz para você à tona o espírito brincalhão é a percepção de enxergar a vida de uma forma leve, de dançar com as situações de procurar ver o melhor das situações, olhar para as saídas e para os aprendizados em vez de olhar para aquilo que dói, é querer estar cada vez mais completo de si, vivendo a sua vida para a comparação por exemplo, é um período em que você não quer mais ficar se comparando comparando as suas conquistas com a conquista do outro, do que a sociedade julga que é uma conquista é um... é um... é um... sabe quando a gente fala assim ah, eu cheguei numa fase da minha vida, num momento da minha vida que eu não me importo mais com nada tem aqueles memes da pessoa tomando vinho de bachua que aliás eu acho genial eu acho genial é um pouco disso, sabe? é uma percepção de por que que eu me importo tanto com determinadas coisas, sabe? o quanto isso tira a graça da minha vida o quanto isso me faz ficar mais cisudo, mais cisuda mais fechado, mais amargurado, mais reativo é... aqui escorpião é... tá trazendo para você o... 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 o rejuvenescimento o... brincar, o se divertir, momentos alegres momentos felizes, boas companhias sabe? é... fluir pela vida, percebe? ele tá tipo... em êxtase dançando e a gente só consegue ficar em êxtase quando a gente tá de bem com a gente mesmo a nossa consciência e o nosso silêncio cala e... e... e faz a gente enxergar e... e... e muitas vezes nos libertar de todas as crenças negativas que fazem a vida ser chata e cisuda e... e... e que a gente tem medo de experimentar coisas novas ou arriscar então aqui é um período onde... é... você vai conseguir trazer à tona essa... esse rejuvenescimento esse brincar esse se divertir, esse fluir essa... maleabilidade, sabe? assim... o... o... o dançar né? contra a maré a favor da maré sabe? e mesmo quando você tá remando contra a maré remar contra a maré brincando sei lá tem uma energia disso assim vamos dar uma olhada aqui mais por favor para escorpião vou pegar agora o baralho cigano por favor escorpião aqui tá a carta do navio tá? essa carta a primeira interpretação mais óbvia e mais fácil é viagens né? mas ela também pode tá a... trazendo uma viagem de autoconhecimento é... uma viagem só tá? que você faça só pode ser um retiro por exemplo ou... um lugar que você busque é... autoconhecimento sabe? é... sei lá vou viajar pra Índia vou viajar pro Japão vou viajar pro Egito é... mas tem uma coisa de... de estar só de alguma forma nem que seja o só é... sem conhecer pessoas ou... enfim então a primeira a primeira parada tem a ver com viagens mas também tem a ver com chegadas então pode e pode pode tá chegando pessoas ou situações ou oportunidades que você possa experimentar né? viver nessa alegria e experimentar essa nova consciência então são oportunidades de viver essa nova consciência que se manifesta como um rejuvenescimento retomada da... 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 da crença na vida da... da crença em você é... da sua própria sabedoria do seu fluir é... sabe aquela coisa de tipo ai... me dá paciência a gente não recebe paciência a gente recebe situações pra exercer a paciência então... é... você receber situações pra que você exerça essa... esse novo olhar sobre a vida de forma mais leve olhar as coisas com mais leveza encarar as coisas com mais leveza ó... lírios que lindo ai escorpião que lindo ai... tô toda arrepiada lírios aqui fala de... da... da espiritualidade diretamente ligada a você então... é... se essa... se esse navio é uma... uma viagem vai estar completamente ligado a uma expansão de consciência espiritual se é uma pessoa ou se é algo chegando na sua vida ou também as vezes o navio representa a passagem de tempo o investimento de tempo de energia nessa busca pelo autoconhecimento é... se realizando se manifestando numa espiritualidade é... longe... espiritualidade longe de dogmas então... independente da religião ou da crença você trazendo essa... esse... esse êxtase pra sua vida é... mais do que falar é viver essa espiritualidade e isso desperta em você esse espírito brincalhão de ser levado pela vida como um vento sem medo sabe... é o período de... de... fim do medo é... é uma paz que te permite... é... arriscar e se divertir e ser fluido porque o medo ele... ele tá sendo deixado de lado na sua vida experiências muito... muito transformadoras pra você escorpião o que mais por favor pode ser a chegada de um guru pode ser um ritual que você vá fazer pode ser um retiro também é... pode ser algo que você veja ou algum livro que você leia que expanda a sua consciência mas tem alguma coisa que vai é... ser... o agente... é... impulsionador dessa expansão de consciência pra finalizar... complementar por favor... para escorpião cinco de Paus aqui... pra algum de vocês é... é... esse agente... é... 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 causador dessa expansão de consciência tá ligado a algum tipo de culto mesmo, porque essa carta ela fala de cultos, né paus, bastões tem a ver com o espírito né, então cinco tem a ver com isso, assim, algum tipo de culto que você participe, pode ser realmente sei lá, um ritual que seja extremamente transcendente pra você, assim ou alguma situação é, mas pra alguns de vocês a parada é realmente espiritual não tem como não falar, sabe assim é uma jornada espiritual que vai culminar numa numa vida mais leve, sabe numa consciência tem um despertar aqui, sabe a abertura de um terceiro olho sabe são cartas que estão falando sobre isso, assim, sabe tipo é isso se isso não tiver ressoando com o seu momento porque eu sei que esse processo espiritual não é uma coisa que tá todo mundo fazendo ainda, ou pelo menos cada um tá num pedaço da jornada né, talvez tem pessoas que não estejam focado nisso nesse momento dá uma olhada também no seu ascendente na sua lua ou em qualquer ponto do mapa que você queira investigar melhor antes de eu terminar esse esse vídeo eu quero te fazer um convite dia 18 agora é o Mahashivaratri que é a grande noite de Shiva que é o dia mais poderoso do ano pra gente fazer um ritual de queima de karma Shiva é o senhor do karma karma como você sabe é um conceito hindu então um ritual com Shiva é chegar na origem né pra que a gente possa queimar karma eu tô colocando disponibilizando aqui alguns vídeos falando sobre isso vai começar a entrar pra vocês entenderem o que é karma como é que é esse ritual como é que Shiva pode queimar o karma o que é queimar karma exatamente que não é bem queima karma tá e então eu tô te convidando eu vou fazer uma mini jornada de nove dias onde eu vou orientar e conduzir a devoção a Shiva durante nove dias pra que você possa tanto participar do ritual coletivo que eu vou fazer com o nome de todo mundo que fizer a jornada quanto fazer o seu ritual em casa tá você pode fazer uma coisa ou outra mas a devoção a conexão com Shiva é fundamental até pra quem vai fazer o ritual coletivo ok então vocês vão receber material é áudios meditações mantras exercícios cada dia durante esses nove dias vocês vão receber alguma coisa pra se conectar manter essa vibração pra que no dia que Shiva chegue nós estejamos completamente conectados que nem o aniversário de Ganesha a gente não faz dez dias então com relação ao ritual de queima de karma são nove dias que é um número simbólico e tal onde você vai receber além de ter uma comunidade no telegram onde vocês vão poder se falar vocês vão receber material pra essa conexão e depois participar do ritual de queima de karma não preciso nem dizer que queimar karma negativo é tirar da nossa vida os ciclos que se repetem quando a gente tira da nossa vida ciclos que se repetem a nossa vida flui né então é pra isso que serve o ritual de queima de karma tá pra tirar bloqueios repetições enfim toda essa parada eu vou deixar mais informações no instagram e aqui também mas eu já te convido pra me seguir no instagram vanessafrigo com dois g's tá é sem pontos se você achar um vanessa.frigo é fake por favor denuncie tá o meu instagram tem menos inclusive tem menos seguidores o meu instagram é vanessafrigo tudo junto e lá eu já tenho postado coisas com relação a shiva então me segue lá também pra você se inteirar melhor de como que vai ser isso quando eu liberar o link pra vocês adquirirem a jornada são poucas vagas vocês que me conhecem sabem que eu passo sempre com poucas pessoas tem que dar conta da energia então é isso são nove dias de purificação também então tem banhos tem uma série de coisas e aí precisa de uma orientação mais próxima tá por isso que eu não vou fazer como faço sempre com Ganesha não vou fazer a jornada aberta mas aqui no canal tem muito material pra quem quiser fazer o ritual tá bom então deixa seu like se inscreve aqui no canal se não for inscrito compartilha esse vídeo compartilha o canal se torne membro tudo isso ajuda no crescimento do canal e eu sou muito grata gratidão 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 3333 um beijo muita luz e até semana que vem tchau